Sentada aqui no bar Ao olhar pro lado eu te vi chegar De mãos dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Ela percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Sentada aqui no bar Tomando uma cerveja Olhando o celular E de repente Tocou nossa música Ao olhar pro lado eu te vi chegar De mãos dadas com outro alguém Não deu pra aguentar Fingiu que nem me viu Fingiu que nem me viu Ela percebeu e sorriu A minha lágrima caiu Seu garçom Por favor traz a minha conta Por favor traz a minha conta Por favor traz a minha conta Pra ver tudo isso ainda não tô pronta Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ele o quanto eu chorei Mas também avisa que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom 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 Seu garçom